Eu vim entrar aqui para conversar com vocês o seguinte, após a live de hoje, a doutora Patrícia Caram disponibilizou vários kits dos suplementos para a gente sortear lá no canal. Olha, nós vamos sortear o Salos 9, o Soninho, para cada um ganhar, o Salos 9 para um, o Soninho para outro, o Multiox para outro, e assim vai. E vamos também sortear alguns livros, olha que legal. Então, para que você possa participar desse sorteio, que vai ser daqui a uma semana, depois que eu for para o encontro lá de, daqui a duas semanas, tá? Depois que eu for para o encontro lá de Piabiru, Nárnia, a gente vai sortear. Então, você tem que se inscrever nos canais da doutora Patrícia Caram e da Isa Pavão, tá? E no YouTube, no Telegram, no Instagram e tudo. E eu vou colocar agora a descrição aqui, aqui, abaixo do, aqui hoje no canal, aqui no Instagram e também lá no canal do YouTube. Olha, sorteio do Multiox, do Salos 9, Soninho, olha, e livros! Hum, e o Astragalos também, tá? Olha, doutora Patrícia Caram, tá? Que foi ela que elaborou esses suplementos juntamente com o Urandir Fernandes de Oliveira. Hum, não vamos perder isso não, tá?